Olá, doutora Tereza Márcia esclarece as nossas curiosidades. Por quê? Sempre que buscamos o tratamento odontológico, cirurgião dentista, vocês pedem para a gente fazer um bochecho antes do procedimento. Isso é um ponto muito importante para o controle de infecção, pois a boca a gente encontra uma quantidade muito grande de micro-organismos. Para você ter uma ideia, se eu pegar 1 ml de saliva, uma quantidade muito pequena de saliva, nós vamos encontrar uma quantidade de bactérias enormes. Se eu pegar 1 miligrama de biofilme, aquela placa bacteriana, aquela massinha que fica depositada ao redor dos dentes, do implante da prótese, eu vou encontrar cerca de 100 milhões de micro-organismos. Então, dentro de uma boca saudável, uma boca sem doenças, se fizermos uma contagem, serão mais de 6 bilhões de micro-organismos. 6 bilhões já é a população da Terra. Então, imagina, 6 bilhões de micro-organismos dentro de uma boca saudável. Então, esse bochecho, ele vai diminuir o número desses micro-organismos dentro da boca e evitar a contaminação. O ISO preza por isso. Biossegurança, controle de infecções. Por isso, ideal para você e sua família. Biossegurança é na ISO. Agende já a sua consulta.